A rainha Tereza liderou por 20 anos o quilombo Quariterê, na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Uma resistência ao governo escravagista no Brasil no século XVIII. Hoje é o dia dela e também da mulher negra latino-americana e caribenha. Uma data para entender e valorizar o papel e a luta delas no dia a dia. Em um país como o Brasil, onde a gente por vezes esquece, mas a gente tem 29% da população composto por mulheres negras, mulheres pretas, mas mulheres pardas. Ter uma data como o dia de hoje, o mês de julho, o mês de julho é conhecido como Júlio das Pretas, ter um mês onde a gente pode pautar a questão de gênero e raça, pautar essa interseccionalidade, pautar os desafios do Brasil, pautar os desafios das grandes empresas, é um momento simbólico, um momento de discussão, de conversa muito importante e muito significativo para o avanço da sociedade brasileira. Lênia, você em algum momento já falou que a mulher negra, ela vivencia uma solidão. Que solidão é essa? Acho que às vezes as pessoas, quando ouvem falar sobre a solidão da mulher negra, pensam em relacionamentos, relacionamentos interpessoais. E o que eu tenho pautado, o que eu tenho trazido é que a gente está falando de uma solidão social. Uma solidão de ser a única ou a primeira a chegar num determinado espaço. uma solidão de quando escuta ou ouve falar sobre programas de diversidade voltado para mulheres, ver que esses programas são voltados majoritariamente para mulheres brancas. Ou quando escuta falar de programa voltados para negros, acaba percebendo que esses programas enfatizam mais homens negros. Então, essa solidão da mulher negra diz respeito ao quanto, por vezes, as mulheres negras em determinados contextos sociais e cotidianos estão sós. Não estão sendo olhadas, não estão sendo percebidas. Superar essa solidão é um desafio social da sociedade e de todos nós. Queria que você detalhasse um pouquinho em relação ao poder público e ao setor privado. Que tipo de ações são fundamentais para superar isso? Quando a gente olha grandes empresas, um estudo feito entre 2019 e 2021 com 26 mil respondentes. No quadro funcional, a gente tem 32% de mulheres e 33% de negros no quadro funcional. Quando a gente olha mulheres negras, 8,9%. Quando a gente vai para a liderança, 25% de mulheres e 17% de negros. Mas a interseccionalidade, mulheres negras, 3%. Então, quando a gente conhece essas informações, conhece esses números, percebe na prática essa realidade, seja no setor público, seja no setor privado, e compara com a demografia da sociedade brasileira, de novo, 29%, e vê essa lacuna, esse abismo de representatividade, a necessidade de atuação fica evidente. A necessidade de atuação como? Por meio de planejamento de programas de ações afirmativas. No caso das grandes empresas, a gente tem falado de planejamento, programas, estratégias de contratação, retenção, desenvolvimento, cultura organizacional. No caso do poder público, a gente tem falado de, por meio de lei, de força de lei, de legislação, incentivar os outros setores da sociedade a atuar. E essas atuações, principalmente do poder público, precisam começar cada vez mais cedo na vida dessas mulheres, se fazer presente cada vez mais cedo na vida dessas mulheres. Uma das coisas que a gente fala, e eu acho que aqui é importante reforçar, é sobre como temas relacionados à diversidade deveriam já estar presentes na nossa vida num primeiro momento de formação. Por exemplo, na escola. Não como uma disciplina isolada, não como uma matéria única, não como algo blocado, mas diluído nas matérias. Então, quando a gente pega, por exemplo, um livro de biologia para estudar corpo humano, qual que é a imagem do corpo humano que está ali? Quando a gente estuda história, que história que a gente está estudando? Sobre que perspectiva? Quando a gente fala de sedimentar desde a primeira infância o processo educativo, que traz um empoderamento, um protagonismo das mulheres negras e da população negra em geral, a gente vai cascateando esse conhecimento, essas ações, essas iniciativas em todas as esferas da sociedade ao longo de toda a vida. A gente, é muito comum a gente falar hoje, quando a gente chega nas empresas para falar com lideranças de grandes empresas, a gente fala, olha, o que você não aprendeu, deveria ter aprendido na escola, não aprendeu, deveria ter aprendido na família, não aprendeu, deveria ter aprendido em espaços públicos e não aprendeu, a gente está aqui hoje, no contexto empresarial, você já numa posição de liderança numa grande empresa, te ensinando para que você consiga exercer uma liderança mais inclusiva e, portanto, mais adequada para o cenário de sociedade que a gente vive. Nesse sentido, recuperar um personagem histórico como Tereza de Benguela é fundamental também, né? É fundamental, acho que as ações desse mês que protagonizam Tereza de Benguela são ações importantes, ações que transformam a importância de um mês como esse, onde a gente consegue, inclusive, se juntar, fazer novas iniciativas, levar novas imagens e novos contextos e novas formas de comunicar e de mostrar o que é, até o que é sonho de consumo, né? A gente tem falado, o que é sonho de consumo? Quem que a gente quer ser? O que é bonito? A gente precisa ter uma consciência muito grande de que o nosso dia, o nosso dia, ele acontece 365 dias do ano e ter essa consciência de que raça e gênero são marcadores identitários que no Brasil fazem diferença e, a partir dessa consciência, criar novos mecanismos, novas formas de chegar a espaços onde nunca estivemos antes, mas estamos hoje como primeira geração, muito possivelmente chegando, é transformador para a nossa geração e para gerações que virão depois da gente. Obrigado. 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 Obrigado.